Rafael Procurou alguém ali na frente Passou pelo marcador Abriu o jogo lá na direita Lá vem a bola pra área Passe por cima Pela linha de fundo Lucas Wesley Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Pedro A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Felipe Rafael Bruno Tentou o passe Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo pra finalizar Pedro E o Thiago Opa, essa passou perto Ele mandou a bola pra frente Ele mandou a bola pra frente Jogou na frente Pra ver o que dá Início de jogo Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar Abriu o jogo pela ponta Felipe Felipe Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque pra auxiliar na defesa No futebol, na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo duro Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo Chocou Mandou mal Tchau Tchau Tchau